Olá, tá filmando? Acho que tá. Richard na voz, e hoje falar um pouco sobre como eu entrei no universo da arte. Pois é, chegamos em outro patamar, né? Agora fazendo vlog, que coisa mais chique para um humor atense. Brincadeira, né? Morato, coração. Então, estava eu aqui pensando, porque eu só penso aqui, né? No ateliê é o lugar ideal para se pensar. E eu vejo muita gente falando, né? Eu não sou, que nem eu já falei no outro vídeo, eu não sou youtuber. Meu negócio não é... eu não sei, a filosofia youtuber para mim ainda é algo mesmo, não sei. Tem muito humor atense fazendo vídeo, hein? Eu estou acompanhando aí uma galera, sabe? Uma galera da moda, uma galera da arte. Meu, Morato tá produzindo muita coisa legal. Muita coisa legal. Eu falei, por que não também fazer um vídeo contando um pouco da trajetória, né? Minha trajetória não é aquela puta, aquela história de cinema, né? Cheio de reviravoltas e cheio de sub-histórias, né? E gerando aquele climão, aquele... Ah, enfim. A minha história é mais simples, mas é legal. É bem interessante. Acho que começou na escola. Na escola. Eu estudava na escola Rogério Levorim. Meu, tem muita gente do Levorim que tá seguindo um caminho da hora, assim. Principalmente na área da arte. A gente tem o Beto, a gente tem o Cosme, a gente tem... Nossa! Tem o Leonardo, tem um monte de gente aí. Tem o Gabriel, tem um monte de gente fazendo uns trabalhos legais lá dessa escola aí do Levorim. Mas, enfim. Eu tava no Levorim, eu acho que eu tava na sétima, sétima, oitava série. E eu via os meninos pegando um violãozinho preto. Aí eles subiam no palco lá do Levorim e começavam a tocar a Legião Urbana. Nossa, eu lembro como se fosse ontem. Aí a gente, eu e os moleques, né? Eu olhava pro lá. Pô, caraca, mano, que da hora. O bagulho é louco, né? E a gente achava impressionante, assim, né? Os caras fazendo música, os caras tocando pras menininhas, né? E as menininhas tudo lá ficava de olho e tal. A gente tá meio querendo embarcar nessa aí, né? Então a gente falou, mano, vamos aprender violão aí. Era eu e mais uns dois, moleque. Ah, vamos, né? Vamos aprender. Aí peguei. Ganhei um violão. Que é, inclusive, esse violão aqui. Não sei se dá pra ver. Acho que dá. Ele tá tudo lascado. Mas esse foi meu primeiro violão. Comprei o violão. Eu sou canhoto, né? O violão, ele é pra destra. Não dá pra ver o corte. Só que eu sou canhoto. Então eu inverti as cordas. Tá todo ferrado esse violão. Aí eu peguei esse violão. Aí eu comecei a fazer curso. Comecei a fazer curso de violão. Eu fiz na escola AIDS. É um instituto de desenvolvimento social aqui de Francisco Morato. É uma iniciativa aí que oferece vários cursos e tal, profissionalizantes. E eu comecei a fazer esse curso com um lendário professor Geriel. Nossa, Geriel. Meu amigo até hoje. O cara manda muito, assim. Fez conservatório. Ele é pianista, né? Ele é tecladista. Mas ele também dava aula de violão. Aí no começo eu não gostei não, né? A gente só ficava tocando parabéns pra você. Aí decorar nome de nota. Entendeu? Era uma fita assim que eu não tava curtindo, né? Aí eu parei de fazer. Depois de um tempo fui cobrado, né? Principalmente dos meus parentes. Principalmente minha mãe, né? Ele falou, não vou gastar dinheiro fora. Você vai aprender isso aí. Entendeu? Aí eu meio que pude vir em espontânea pressão. Voltei a fazer o curso. Aí eu me formei. Aí depois que eu me formei eu fiquei mais três anos nessa escola aí de desenvolvimento social. Fazendo vários cursos relacionados à música. Aí eu fiz violão. Eu fiz violão clássico. Violão popular. Eu fiz flauta. Um monte de coisa relacionada à música. Eu ainda sei tocar. É claro que com as mesmas frequências, né? Porque hoje em dia eu já... Aí a gente tocava umas músicas clássicas também. Aí tinha meus irmãos não... Eu só toco essa música aqui. Meus irmãos já não aguentam mais. Que é aquela... Esse aqui é Vila Lobos. É, eu tô meio enferrujado. Mas... Hoje eu ainda... Eu toco por diversão. Aí depois disso eu fiz o curso e tal. Quando eu entrei no ensino médio já queria... Já tinha na minha mente que eu queria ser músico, né? Queria trabalhar com músico e tal. Mas aí aconteceu muitas reviravoltas aí na minha história, né? Inclusive fiz o Enem. Aí eu não passei no Enem. Falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? E comecei a me distanciar da música e comecei a me aproximar um pouco mais da fotografia. Porque eu sempre gostei de arte. Mas aí eu... Eu sempre gostei de arte. Mas aí eu falei... Eu gosto muito de arte, mas música é um negócio muito limitado, né? Você ainda fica preso só numa... Numa coisa, né? E eu queria explorar todos os ramos da arte. Eu gostava muito do teatro. Gostava muito da... De desenho também. Fiz curso de desenho no Ides. E também na Casa de Cultura. Que é um outro incentivo cultural aqui da cidade de Francisco Morato. Fiz com o professor Irã no Ides. E na Casa de Cultura eu fiz com o professor Lensley. Lendário Lensley. Muita gente conhece o Lensley. Lensley aqui em Morato, o cara é referência. No desenho. Aí fui. Comecei a fazer esses cursos. Aí no Ensino Médio me formei. Não passei em nenhuma faculdade pública. Aí comecei a trabalhar e entrei na Famosp. Onde que eu estou hoje, né? Estou no meu último ano. Graças a Deus. Vou me formar. Se Deus quiser. Dar aula. E tudo mais. E foi no Ensino Médio, no terceiro ano, que eu comecei a pegar gosto pelo ensino, né? De compartilhar o aprendizado com o professor Maurício. O professor Maurício de Filosofia. O cara é um gênio. E a partir dele eu comecei a ter esse interesse em dar aula. Passar o conhecimento adiante. E eu comecei a fazer licença e atuane em artes visuais. No começo foi complicado. Foi difícil. Mas aos poucos você vai pegando o jeito, né? Hoje eu faço um monte de experimentações aí, artísticas. E eu acho muito legal, principalmente porque eu sou de Morato, né? Então Morato ainda com esses grandes incentivos a... Incentivos, né? A arte e cultura. Ainda é um negócio meio que, né? Fica caminhando ali na margem do desconhecido, do... né? Porque é muito difícil. Tem algumas companhias aqui de Morato, que nem a companhia do... Do Rui, de teatro, que eles fazem algumas apresentações fora. Tem um nome legal aí no ramo do teatro. Mas ainda é poucos incentivos que a gente tem pra comunidade artística aqui de Morato, sabe? Então não tem, tipo, uma exposição coletiva com trabalhos de moratenses, né? Se tiver uma coisa muito específica, ainda não é algo muito abrangente. Eu sou de um lugar de Francisco Morato, onde é muito afastado de tudo, né? Quem viu o documentário lá, o Morato City, sabe disso aí. Então é uma zona totalmente rural, uma zona, assim, totalmente afastada do centro. Mais ou menos afastada do centro. Mas que... Não tem muita coisa aqui relacionada à arte e cultura, né? Então... Pra chegar a informação pra nós, é um sacrifício danado. É um sacrifício. Então se você não correr atrás, se você não tiver uma vontade, você fica perdido nisso, né? Você fica... Você fica na margem, né? Você não sabe o que tá rolando de arte, você não sabe como movimentar a sua arte. Às vezes você quer ver uma exposição e não tem. Você vai ter que ir lá no MASP, vai ter que pagar se você não for de terça-feira. Vai ter que pagar e nem todo mundo tem dinheiro, sabe? Então eu tenho projetos futuros aí sociais de abrir um ateliê livre pra comunidade aqui mesmo, né? De Francisco Morato. Levar a cultura e a arte pra dentro das escolas com a minha profissão de arte educadora. Então eu... São essas pequenas nuances, né? Que a gente vai desenvolvendo pra tentar... Pra quem tem um... Pra quem tem um... Um viés social, né? Que quer fazer alguma coisa pro social, assim. Tem muito isso de querer transformar, né? Porque educação é isso. É transformar. Então eu, na área da cultura, eu penso muito em levar pra essa comunidade carente das escolas aqui de Francisco Morato esse conhecimento de arte, esse contato mais plural, né? No sentido de produção, contextualização, exposição, sabe? Pros alunos saberem o que é uma exposição sem precisar ir no MASP. Então eu quero trazer isso pra dentro das escolas. É mais um bate-papo, né? Eu não sei, eu não sou muito bom nisso. Eu acho que eu não sou muito bom nisso. Mas eu continuo fazendo. E sei lá... É meio intuitivo. Então nos vídeos é muito esquisito às vezes. Mas é intuitivo. Então, sei lá, eu fiz isso pensando nos meus futuros alunos que eu nem tenho ainda, né? Mas é engraçado, é divertido, eu gosto. Mas é isso. Eu acho que... Acho que... Não tem mais nada pra falar. Pelo menos não até agora. Ah, e toda quarta-feira eu vou pensar em colocar uns... Tipo esses vlogs, né? Eu acho legal. Porque a maioria é tudo trabalho, artístico. É, é isso. Finalizando. Lá do Ciar te agradece seu contato. Tchau, tchau.